Pessoal aqui é o Gonçalo e nós estamos mais num vídeo de My Name's Wars Vamos começar o jogo Vamos a escolher o mapa Eu não sei qual é que escolho pessoal Acho que vai ser, não, não dá E que tal este do espaço, também não dá Fiz, vai dar Vamos, deixe like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações Muito obrigado Se vocês ativarem o seu sininho Prometo que Oh gente, olha aí a balançonita Vou precisar de bombas Morri Eu vou voar Eu vou voar, eu vou voar, eu vou voar Já Tá, tá, tá Matei Eu vou voar Boa, boa 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 o e aí E aí E aí E aí Um, 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 um. Gente, agora vamos jogar um novo jogo que se chama Roblox. Vocês, acho que já conhecem. Há vários vídeos com este jogo. E este jogo é, ahm, nós. Há vários jogos. Nós temos vários jogos, não compramos. Mas, o que eu nunca consegui é que era Roblox. Por isso. Vamos tentar ver. Como ganhar Roblox de graça? Como ganhar Roblox de graça? Como ganhar Roblox de graça? Como ganhar Rabo Segras Como O Que Como Alenor, olha o que é que vai acontecer Esta ano O que acontecerá Ao sistema solar Após a morte Da nossa estrela Que é Sol É verdade Como ganhar Rabo Segras Como ganhar Rabo Segras Como Ai Como Não, é só quando Morrer Como ganhar Gente Depois vimos aqui Enquanto Vamos jogar Acho que vamos jogar Murder Mystery Flora e Flora e Flora e Flora 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 Vamos jogar Flora e Flora e Flora Flora e Flora e Flora Flora e Flora e Flora e Flora Flores lava Olha o meu irmão, olha aí, é só o ar E voilà, é fantástico Voilà É fantástico Gente, isso tá um bocadinho empancado Por isso vamos ajudar Gente Quer ver uma coisa que eu consigo fazer? Olha, olha, olha Não dá Não Aham Voilá 15 Robux Eu disse Tudo com tudo é preciso Robux O Dallion É Dallion T曤 O que vai acontecer? Eu vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer O que é que anda? Não 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 Eu só saltei Gente Vamos sair deste jogo e vamos O melhor jogo do mundo O melhor que já existiu O jogo 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 Quero vir aqui Vamos lá Voila É um ponto Vamos ganhar Robôs Vem! 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 Gol! Como? hak Mãe, 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 mãe. Mãe, 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 mãe. Mãe, 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 mãe. Mãe, 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 mãe. Mãe, 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 mãe. Mãe, 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 mãe aí mesmo pra vocês conseguirem ter robux gratuito também galera é o seguinte olha só aqui estamos no site dele beleza totalmente gratuito totalmente seu sossegado de sossegadas de ter medo de nada e aqui galera olha só aqui não tô no site mas olha só eu vou tá mostrando pra vocês agora no meu telefone beleza que aqui vai funcionar mais ou menos no telefone então se liga aí que vou tá soltando já a imagem agora e no telefone beleza olha só se liga aqui está meu telefone beleza está aqui no telefone e aquele já está pedindo aqui para você colocar o seu id do roblox a sua conta você coloca o nome da sua conta que está aí no teu fanpage de seu perfil coloquei o nome que está aqui a minha móvel x beleza vou dar um link coach aqui e ele já vai entrar galera já está entrando aqui na fanpage aqui olha só está entrando aqui certinho vai mostrar então aí o seu nick tal desse jeitinho está mostrando beleza e aqui galera vocês vão vir aqui olha esses três risquinhos tá vendo aqui em cima e vão colocar lá olha só e ar de pões ela e artes pões aqui galera olha só o segundo e vocês podem colocar nem aí beleza que vocês vão conseguir aí também olha só galera é o seguinte aqui todo mundo sabe que a gente tem que responder um piso né totalmente aí para conseguir tá fazendo aí né a tudo isso aqui para a gente tá conseguindo galera olha só como aqui não faz só para a gente ter uma ideia aqui para ver vamos ver aqui vamos falar um pouquinho entrar a chegar porque ela tá muito lenta pessoal nossa internet está muito mais cara meu deus eu acho que para os dois tá fora como aqui no primeiro mesmo então beleza galera olha só aqui tem um monte de um monte aí um monte de coisa que vocês podem estar escolhendo qual vocês quiserem aí claro e totalmente que tem o seu tanto de robux do lado beleza tem aí um pouco do lado mas é o seguinte olha só vamos entrar aqui nenhuma aqui pra gente ver aqui o cara tá baixando um abaixando um jogo porque um jogo é bem mais fácil vocês vão curtir mais ainda vamos dar uma olhada aqui para ver se a gente acha um minigame alguma coisa assim é aqui no jogo vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver esse aqui pessoal vamos dar uma olhada nesse aqui para ver se é massa mesmo vamos abrir aí vamos ver se tem como o meu telefone meu deus nossa caraca vamos aqui então nesse aqui nesse outro aqui vamos clicar aqui para a gente ver bom então vamos ver peraí eles têm que estar abrindo aqui em cima que também bugado nossa mas galera olha só vamos aqui então vamos se vocês ali não deu vamos bater para outra que seja mais de boinha tal tá ligado vamos ver que seja mais de boa e mais fácil pra gente bom galera tem muita gente que me pede robux cara mas tipo nenhum tem nem pra mim imagino pra vocês beleza então vocês têm que estar fazendo fazendo aqui é aqui no site vocês têm que estar fazendo aí também beleza que vocês vão conseguir aí ter robux aí também totalmente gratuito aí como eu tenho beleza então vocês podem fazer aí aí galera tchau gente até o próximo vídeo